Pessoal, recado rapidinho, deixa seu like e seu comentário pra ajudar o canal e segue o canal de lives que tá aqui embaixo fixado. As lives serão exclusivas por lá, tá? Bom vídeo pra vocês. Pra aqueles que não me conhecem, me chamam Laposa, peguei desafiante de todas as seasons que eu joguei, fui ex-treinador. Quando ainda existia competitivo do AdRift, sou criador de conteúdo do jogo, jogo jogo desde o Japão, por aí vai, tudo aí mais, tudo mais. Aquela boa apresentação pra dar a carteirada. Essa carteirada significa de alguma coisa? Claro que não. Porque tenho certeza que tem alguém aí, tem alguém aí que deve saber mais do jogo do que eu. Eu não tenho pretensão nenhuma de ditar se eu sei mais ou não que você. Mas se você clicou na thumb desse vídeo, é porque você quer uma tier list, correto? Foi pro vídeo errado, porque aqui é uma não tier list. Aí a gente vai fazer a não tier list da top lane, explicando quais são os melhores top lanes pra subir de elo nesse início de season. Mas sempre leve em consideração que o melhor campeão é o seu melhor campeão. Eu não vou colocar aqui exatamente o campeão mais forte, o campeão mais fraco, a questão não é essa. Eu vou colocar o campeão que te ajuda mais a subir e o campeão que exige mais de você pra subir. E é isso, tá? Discorda, concorda, comenta aí embaixo, me ajuda demais, mas comente com respeito. Se ficar falando muita abobrinha, é ban. Então, faremos de todas as rotas. Hoje vamos fazer a da top, muito provavelmente só a primeira parte, tá? Muito provavelmente só a primeira parte, deve ter duas partes. Como é de tradição, não é tier list, é sobe solo, não é A, é ajuda a subir, não é B, é basta experiência, não é C, e aqui acaba as iniciais, tá? Porque eu nunca pensei em um inicial aqui. Na verdade, não acaba, porque agora eu lembrei que eu encerrei. Campeão de mono e de deixa pra lá. Nossa primeira top lane, que não tem aparecido tanto nas filas anqueadas, é a Kali. Kali é bem simples, gente. Você é mono Akali? Você vai subir em qualquer rota de Akali. Você não é mono Akali? Deixa pra outra pessoa jogar. Ou não joga com ela. Você quer ser mono Akali? Beleza, treine bastante. Akali é um assassino. E como assassina, ela não costuma ir na top lane. É bem raro assassinos na top lane. Mas se você tá enfrentando um duelista do outro lado, não é tão impossível assim jogar. Eu acho um campeão na top lane que perde muito potencial, principalmente porque ela gosta muito de rotacionar. A Kali é muito melhor no mid, porque ela pode limpar o wave e tentar gankar a bot ou até o top também. Ou ajudar o jungle a invadir o adversário. Mas na top lane, ela fica meio que presa no top. Apesar dos hacks portais agora darem alguma mobilidade pro top lane, ainda acho ela bem ruimzinha pra lá. Mas se você jogar ela com mono, ela não tá exatamente fraca não. Você sendo o mono dela, você pode jogar onde você quiser. Camille tá no baixo da experiência não porque ela é uma campeã fraca ou não te ajuda a subir. Não é porque ela não é uma campeã forte, muito pelo contrário. Ela ganhou um item agora porque ela faz muito bem céu dividido. Na verdade, qualquer campeão que faz bem ruptor divino, faz céu dividido geralmente, tá? Ela lida muito bem contra campeões lutadores e tanques na top lane que estão surgindo bastante. Só que ela não é uma campeã fácil de jogar. Você tem que aprender a jogar de Camille pra jogar de Camille. Exige todo o trabalho de aprender tudo de tudo de tudo de tudo da Camille? Os combos, as matchups, você precisa aprender tudo da Camille? Não. Até porque até o próprio Wide Rift dá uma facilitada com ela. Mas é bom aprender a jogar de Camille antes de jogar com ela. Não é um campeão tão simples assim de se jogar. Mas não tá ruim não, tá? Tá aparecendo pouco, inclusive. Darius recebeu dois buffs recentemente. Ele recebeu um buff, propriamente dito, tanto no dano da ultimate quanto no dano da passiva. Ele tá bem interessante de se jogar, apesar de ter muita matchup desfavorável. E ganhou ainda por cima um item, que é céu dividido, que comba muito com o dano do Darius. Principalmente no reset do auto-ataque da segunda. É um campeão que tá forte. Pra quem sabe jogar com campeão, tá insano de jogar com. Principalmente se tiver fadinha no time pra te dar velocidade de movimento. Porém, é um campeão que tem muito problema em ser kaitado. Muita range de desengage do outro lado não é bom jogar de Darius. Mas ele por si só, o kit dele tá muito forte. O kit dele tá muito forte. Porém, não é toda a situação que ele... E não é tão difícil de jogar com Darius. Não é toda a situação que ele vai se aplicar bem. Tá com um kit muito forte. Tanto nos itens quanto nos atributos bases dele. E também nos escalonamentos das skills. Porém, não é pra todo jogo. Toma muito cuidado em pegar Darius quando o time adversário tem muito kiteback. Que é tipo, ele consegue jogar recuando. E muito controle de grupo pra impedir o Darius. Tá bom? O mundo não é um campeão fraco na top lane. Longe disso. Ele meio que foi nerfado com os novos itens. Eclipse lida muito bem contra o mundo. Dá muito dano nele. Porém, é um campeão que quando chega em um certo estágio do jogo. Ele fica literalmente imortal. É muito difícil matar um mundo que não sofreu na lane. Conseguiu estacar o coração de aço. E tá lá já com seu terceiro, quarto item. Late game, esse campeão é insano de forte. E tem muita matchup que ele pode jogar safe na top lane. Principalmente contra outros tanques. Tem muita dificuldade de jogar contra um ADC que tá no meta. Que é o Varus. O Varus tá muito forte no meta. Dá muito dano baseado na vida. Então ele estaca muita vida. Logo, vai apanhar muito pro Varus. Porém, ele é um campeão que, mesmo contra o Varus. Se ele tiver alguém pra seguir ele. Ou até bufar pra que ele alcance o ADC adversário. É muito difícil lidar com o mundo. Ele tem imunidade a controle de grupo. Que, com o Nerf no esteiro aqui, tá cada vez mais valioso agora. O Nerf na dupla guarda também. Então, ele tem um kit bom. Só que tem muita matchup ruim no top. Pegou um duelista que sabe jogar contra mundo. Dificilmente ele vai jogar. Mas é aquela. Você de tanque, você não quer ganhar a rota. Você quer ganhar o jogo. Então, dá pra jogar de mundo tranquilamente na solo kill. Mas não é pra qualquer jogo. E também não é tão fácil assim. Então, basta um pouquinho de experiência. Que você consegue jogar de mundo, tá bom? Fiorinha. A minha duelista mais frustrante. Porque eu sempre quis jogar de Fiora. Porque eu acho a ideia do Swashbuckler. Dessa duelista. Do cara do Florete. Sensacional. Sempre gostei dessa ideia. Só que eu não sei jogar de Fiora. Porque eu sou ruim. Já adianto logo. Mecanicamente, eu sou um dos piores jogadores que eu conheço. Porém, nas mãos do Mono. Fiora deve estar muito forte agora. Ela consegue usar os dois itens tranquilamente. Ainda tem a chance dela começar a usar o encantamento de Hydra agora. Os dois itens novos que eu falei. Dão a chance de usar o encantamento de Hydra. Para estourar mais de uma marca. Mas é um time mecanicamente desafiador para se jogar. E também tem muita chance. Quando você erra de Fiora. O fato dela ser uma duelista mais frágil, digamos assim. Sem muito escape. Porque ela só tem a primeira para escapar e o repostar. Se você erra o repostar de Fiora. Se você não consegue gerenciar a mana da Fiora. Se você não sabe trabalhar como Fiora na lane. Qualquer erro é um erro crasso. Qualquer erro é um erro para você perder o jogo. Então, é um campeão que, ao meu ver, deveria estar bem no meta. Só que é campeão exclusivo de Mono. É um campeão mecanicamente difícil de jogar. Então, se você é bom de Fiora. Eu espero que você teste ela. Que ela deve estar muito boa. Usem e abusem antes que necem. Garen de Trindade ou Ruptor Divino. Mas, Céu Dividido está extremamente idiota de se jogar. O boneco é fácil de se jogar. Não tem segredo nenhum. A única mecânica. As duas únicas mecânicas do Garen. Tá, tem três mecânicas. E são bem simples. Que é. Resetar o alto ataque com a primeira. Usar a segunda para bloquear o dano e o controle de grupo. E usar a terceira na extremidade do Garen. Que ela é que crita. Quando tá perto do Garen. Não crita. Quando tá longe, crita. Usar essas três. São as únicas mecânicas do Garen. Porque o resto é apertar o teammate e acabou. O boneco tá forte. Foi nefado. Foi. Mas ganhou item. Então, com o nerf foi mais pra não deixar ele insano. E eu dou logo spoiler. Não conseguiram. É um boneco fácil. É um boneco forte. E é um boneco que permite erros. Porque a passiva dele, apesar de nefado, ainda é muito forte. Então, você até pode errar as trocações de Garen. Que você vai recuperar a vida. Use e abuse de Garen. Principalmente você que não é mecanicamente apurado. Enquanto pode. Porque tenha certeza. Que ele. Ou os itens que ele faz. Serão nerfados nos próximos dias. Gragas. Meu gordinho favorito. Meu cachaceiro amigo. Um dos campeões que eu mais gosto de jogar. Mas como suporte. Na top lane, ele não é a melhor coisa do mundo. Quando você vai usar o Gragas na top lane? Quando o desgraçado inventar de usar a DC na lane. Sempre me perguntam. Laposa, o que é que eu posso usar pra canterar a DC? Eu digo dois. Geralmente eu digo só um. Mas eu deveria dizer mais sobre o Gragas. Malfite AP. Gragas AP. Gragas de Echo de Luden e Botinha. Acaba com qualquer ADC na top lane. É duas primeiras, acabou. Duas primeiras, terceira ultimate, acabou. Acabou. Não tem nenhum ADC que sobreviva a isso. Principalmente naquelas situações. Que você já tem alguma front lane. Ou algo parecido. Na bot. Na jungle. E seu time é em sua maioria AD. O que acontece bastante. Na hora de Rift. A galera só pega AD e dane-se. Gragas está insano de forte ainda. Ele perdeu um pouquinho de dano. Graças ao nerf da órbita infinita do Rabadon. Porém, continua muito forte. Principalmente contra ADC. Por isso que aquilo não basta experiência. Porque é no momento certo. Laposa, a Gragas Tank funciona? E tem melhores. Não recomendo o Gragas Tank. Mas o Gragas AP está com muito dano. Segredozinho de build. Tá? Rapidinho no final. Pegue a runa de avanço. Que é quando você usa um dash e você ganha penetração mágica. Pegue aquele colar que dá penetração mágica. Que você faz órbita infinita. Rush e bota de mana. Esse combo te deixa destruidor de personagem em papel. Já no início do jogo você vai ter muito dano. Aí depois você faz eco de luda e fecha a litbane em ordem com esse item. Mas antes disso, faça isso. Faça esses dois itens. Pegue essa runa. Você vai destruir na lane qualquer campeão mais papel. Vamos junto? Eu odeio esse boneco. Já adianto logo. Sou jogador de tank. Quem joga de tank odeia Gwen. Gwen é exatamente isso. É um anti-tank quase que perfeito. O dano real que ela tem e o fato dela fazer dano AP no meta tão AD atrapalha demais tankar ela. Se você é um tank e não é um colosso que tem dano. Ou não é um lutador pra bater. Ou não é um duelista pra bater. Gwen vai te amassar no meio pro final do jogo. É chato demais lidar com Gwen jogando de tank. Mas também só isso, tá? Porque se pega um duelista que sabe, principalmente esses duelistas que estão no meta agora. Duelistas lutadores. Atrox, Riven. Se pega esses dois, Gwen só mama, mama, mama e acabou. Acabou o boneco 1 joga. Mas se pegar um tank do outro lado, fino do fino, não tem problema jogar de Gwen. Acaba com a maioria dos jogos. É ter a experiência de escolher ela na hora certa. Mecanicamente não é tão simples assim. Tem que aprender um pouquinho também. Mas aprendeu um pouquinho de Gwen, pegou a matchup certa, ganha a massa na solo kill. Muito parecido com a Camille, tá? Só que um pouquinho mais fácil. Nós temos a Irelia. Muita gente acha que é só dar auto-ataque de Irelia que ela vai fazer tudo. Não tá tão errado assim, não. Não vou falar que é o campeão mais mecanicamente difícil de jogar. Porém, não é tão simples assim também. Não chega a ser um Master E, não chega a ser um Trindamere. Então, a Irelia é aquela campeã que basta experiência pra fazer ok. Campeão de mono pra realmente amassar e carregar o jogo. Ela faz Ruptor muito fácil. Eu acho que ela pode fazer Eclipse, mas acho que ela nem precisa disso. Tem muito dano real, tem dano mágico, tem stun, tem controle de grupo, tem cancelamento de dano. É um campeão muito bom pra ser um duelista na side. Escala muito bem também. É muito difícil segurar uma Irelia late game. É um campeão muito bom. Tá? É um campeão muito bom. Mas não é tão fácil de jogar assim quanto muita gente pensa. Muita gente acha que Jax tá quebrado. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Pelo menos não com a galera que antes era desafiante e agora tá lá no diamante mestre. Eu nunca peguei um Jax que realmente desse problema. Eu acho que ele é muito melhor na Django do que na top lane. Na top lane ele apanha pra 90% do meta. Escala pro final do jogo? Escala. Mas até lá, não é aquele scale que, ó meu Deus, não dá pra jogar contra um Jax. Sabe? Só não faz ele apê. Tá? Ele apê uma merda. Tá? Faz Jax a dele. Tranquilinho. Dá pra jogar com ele? Dá. Não é qualquer um que joga. Porque apesar da mecanicamente não ser difícil, utilizar das mecânicas dele na hora certa é. Jax não é só pular em cima do cara e começar a bater. Tem que saber principalmente lutar em dois tempos. Aquela luta que você vai, amassia um pouco a carne e volta. Faz o adversário gastar reguço e só depois ir de novo. É um campeão que tá bom, tá? Um campeão que faz ruptor, faz céu dividido. É um campeão que não exatamente tá fraco. Mas não é essas coisas todas não, tá? Dá pra jogar tranquilamente com ele. Mas não é um campeão que por si só é tão forte assim. Sabe por que você não tá vendo muito o Jax na sua ranqueada? Porque o pessoal tem medo de jogar com ele. Porque pensa que Jax é muito difícil de jogar. De fato, não é tão simples jogar com o Jax, mas é parecido com o que eu posso falar. O Trash. O Trash, ele parece desafiador de jogar, porque ele parece ter uma mecânica de skillshot e tal. Não parece tão simples. O Jax também. Mas é literalmente uma semana jogando de Jax que você pega a manha. Ganhou o Eclipse, que no LOL do PC era core pra ele. E aqui não tá exatamente fraco. É range no Alenic, a grande maioria é melee. Então consegue jogar bem todas as rotas. É necessário aprender a jogar com ele pra, tipo, ser o puta jogador de Jax? Nem tanto. Aprenda o básico de revezamento das habilidades. Saiba, kaitá, você joga de Jax. Não é difícil, tá com itemização boa. É um campeão que só não tá aparecendo porque dá medo de jogar. Mas fora isso, é um campeão muito bom. Dá uma chance pro Jace. Perde umas partidinhas na arqueada até pegar o jeito. Ou vai no normal game mesmo e treina um pouco. Ou no modo treino pra treinar as mecânicas. E depois vem aqui me agradecer pra ver como esse campeão tá bom no meta. A Kayle. Vai vir o rework do ultimate dela agora, né? Se não vier junto com o buff, já adianta. Fraca demais. É um bom jungle. Quer dizer, é um jungle ok. Não é um jungle ruim, não. A Kayle na jungle, tendo um time que protege ela, um jungle do outro lado que não sabe invadir. Tranquilo. Vai chegar um momento que vai fechar três ítens, pegar nível 12 e acabar com o jogo. Mas na top lane, cara, qualquer coisa que tá acima dele, amassa. Amassa ela. E assim, até ela conseguir farmar pra pegar nível, e agora numa lane que você tem drop hackstack pra ajudar a empurrar, que você tem escorpião, cara, Kayle só apanha no top. Deixa pra lá. Tu é mono, Kayle, joga muito de Kayle, meu Deus do céu, você é o melhor Kayle do mundo? Beleza. Mas você não estaria aqui olhando ela, né? Não estaria na tirelist pra saber onde é aquela... A não ser que seja só pela curiosidade. Se você é o Deus de Kayle, Tygen Season 2022, beleza. Joga de Kayle. Não é, não joga. Nosso querido Kennen, né? Que Kennen é um rapaz, não é uma moça, como o Tygen gosta de lembrar sempre que eu erro. Kennen só tá aqui porque ele é chato de lidar land lane. Fora do jogo, tipo, tem uma boa luta e tem range. É o que ele faz, é o que ele faz, perdão. Bate a distância, consegue fugir com a terceira, é chato de jogar com ele na lane. Um bom Kennen vai conseguir fazer muito Haraj na lane, que é realmente muito chato de lidar. Só que assim, é um campeão que se você perder... Se você for gankado uma vez de forma efetiva... Tipo, se chegarem lá e matarem o Kennen e ele ficar, tipo, meio item atrás... É porque assim, é um kit perigoso, com ultimate, muito stun, é. Mas chega um momento que se você falhar um centímetro, ficar, tipo, mil de gol de atrás do time adversário... Você já não causa mais dano, é impressionante. O escalonamento dele é muito pouco. Tipo, ele... Se ele tá atrás, ele não causa dano. É muito arriscado jogar de Kennen. Mas... Com experiência o suficiente pra jogar com ele, lida bem, principalmente contra aquelas lanes sem muita mobilidade. Tá? E tem uma bot em fight. Malphite. Contrariando o fato de que quem ganha skin nova é bufado, Malphite ganhou a melhor skin do jogo e continua naquele limiar de tanque de utilidade. Ele lida muito bem com alguns campeões que estão no meta. A terceira habilidade dele causa muito slow. O fato dele estacar a armadura obriga o adversário a fazer cutelo negro que atrasa um pouco a build. Tem ultimate de team fight excelente. Tem uma lane muito boa, principalmente se você upar primeira, se for contra lane difícil, contra lane fácil, upar segunda. Estaca a armadura no meta de top muito AD. Não lida tão bem assim com range. E ainda tem a possibilidade de virar Malphite AP se pegar um ADC do outro lado e acabar com a vida do ADC no top. Malphite é um tanque... É o tanque mais tanque do ADC. Não quer dizer que ele é o que mais tanca. Ele é o tanque que mais faz a função de tanque. Aquele iniciador que não leva dano. Eu particularmente gosto dele em algumas metias. Por exemplo, eu gosto de jogar com ele contra Riven, por exemplo. Porque Riven começou a ir pra cima de você, você usa a primeira e sai correndo. Se ela não consegue chegar perto de você, você começa a bater nela enquanto ela recua. Faz muita armadura, terceira atira pra velocidade de movimento. Eu gosto de jogar de Malphite contra Riven. E obriga ela a fazer cutela. Mas pra solo jogar com um tanque de tanta utilidade assim no top, é pedir pra depender muito dos outros. Dá pra subir? Tá. Mas não é tão simples assim. A minha surpresa. O Nasus me surpreendeu horrores nesse patch. Claro que a gente já tava com uma expectativa do céu dividido chegar pra ele. Que é um item que basicamente foi feito pro Nasus. É do Jarvan, mas foi feito pro Nasus. Porém, com o recente buff, recente entre aspas, né? Com o buff que ele recebeu há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio atrás. Onde ele aumentou em 25% a velocidade onde ele estaca a primeira habilidade. Aconteceu um fenômeno engraçado com o Nasus. É um fenômeno que ele não precisa estacar. Como assim, Laposa? Corrigindo. Ele não precisa estacar na lane. O Nasus, ele tá carregando tão rápido a primeira habilidade com o buff que teve. Que ele pode jogar na lane da forma mais safe possível. Mais safe possível. E ele simplesmente vai chegar um momento que alguém vai esquecer ele no lane. Farmar 4 waves e pega 500 stacks. Tá duvidando de mim? Vai no meu canal. Eu sou um jogador que erra o stack pra tudo que é direito. Eu sou horrível em farmar. Vai no meu canal. E veja as minhas gameplays de Nasus. Eu jogando mal e o campeão ficando insano. Sem falar que no Wild Rift a segunda é muito forte. Então, se você pegar duelistas que estão muito fortes no meta. Como o Riven, Irelia, a própria Camilla, esse tipo de coisa. Faz coração congelado de primeiro item. E você vai ver o top lane chorar. É insano como você vê o cara colado do lado no Nasus. Sem poder dar auto-ataque. Porque não tem attack speed. É literalmente o cara ficar 2 segundos sem te bater. É surreal. Muito forte. Fácil de jogar. Só precisa aprender que ele é um campeão late game. E ele tem que guivar algumas coisas no início. Mas agora, ele guivando no início. Ele cresce do meio pro final de qualquer forma. É um campeão fácil de jogar. E que ajuda a subir. Por que não estão jogando de Olaf? O que é que falta pra jogar de Olaf? Me diga. Esqueceram do boneco? Tá bom. Ele não tá tão forte quanto o Mal Riven. Ele não tá tão forte quanto o Atrox. Você tá forte, porra. Joga de Olaf. Dá uma chance pra ele. Tem algumas matchups que são problemáticas? Tem. Não é tão fácil assim jogar na lane. Às vezes você tem que ficar jogando só a primeira habilidade pra farmar. Sim. Mas o campeão tá bom, cara. Joga de Olaf. Não tá ruim. Nem sempre você vai ganhar a rota. Não tem problema. Mas você vai conseguir, principalmente, se tiver ADC sem mobilidade do outro lado, se tiver mid sem mobilidade, você pode acabar com o jogo fazendo um bom flanco. Muita gente pensa que Olaf tem que ir do ponto A pro ponto B na luta. O time adversário tá aqui, o Olaf tem que fazer isso. Não. O Olaf trabalha muito melhor flanqueando do que fazendo front. É, o Olaf chegar quando o time aniversário já startou, tá no seu time e ele lá atrás bagaçando o suporte ao ADC. Se ele se sacrificar pra gastar recurso e matar pelo menos um dos dois, já fez o papel dele. Joga de Olaf. Não tá fraco, não. Renekton é um ajuda a subir. Não, Laposa. Como é que não é sob solo? Esse campeão é forte pra cacete. Meu Deus do céu. Ganhou dois itens. Que ele usa tanto o céu dividido quanto o eclipse. Já usava muito bem com o telonegro. Pode usar ruptor às vezes. Tem uma build tank dele que funciona também. Não tão bem assim, mas funciona. Que é com coração de aço e hidra titânica. Mas não é o campeão mais fácil do mundo de jogar, não. Saber trabalhar com a raiva dele. E quando usar a raiva pra ganhar mais vida. Quando usar a raiva pra tirar a armadura. Essa é quase nunca. Ou quando usar a raiva pra stunar. Ou quando usar o combo e esperar o ultimate pra ganhar a raiva de novo pra poder jogar. Não é tão simples assim de jogar de Renekton. Mas se você aprende a jogar de Renekton, mesmo que o base, é o suficiente pra te ajudar a subir. É um campeão que desses quatro daqui que estão, ele é tão difícil quanto o Jace. Tá? Pode não parecer, mas ele é tão difícil quanto o Jace. Mas dá pra subir tranquilo de Renekton e ele tá forte no atual meta. Não é fácil jogar de Riven. Eu já coloquei Riven como campeão de mono em outras tier lists. Mas o buff que ela recebeu no teammate e os novos itens, simplesmente me recuso a falar que esse campeão não sobe solo. É mecanicamente fácil de jogar? Não. Não é o Garen. Mas cara... Antes... Se não o Nefari, eu acho que vai. Perde seis, oito PDLs com esse campeão. Ou vai jogar normal game. Joga umas dez partidas com ela. E aproveita e sobe de elo, pô. O Neko tá ridículo. Ganhou reset na ult. Ganhou 5% a mais de AD na ultimate. Ganhou céu dividido, que usa bem. Usa bem os itens que já estavam fortes no meta, como o Ruptor Divino com o Telo Negro. Às vezes... Talvez use até bem Eclipse. Isso aí não tá muito na minha seara. Tá ridículo de forte. Joga de Riven. Aprende a jogar com esse boneco se você tá tendo dificuldade pra subir. Tanto no top quanto na jungle. Em ambos, o boneco tá ridículo. Em ambos. É fácil de jogar? Não. Não é um Garen. Mas vale a pena perder seu tempo aprendendo a jogar com ela. Enquanto ela tá nessa atual situação. Vale muito a pena aprender a jogar com ela. Tá muito forte. Sete. Sete é um campeão muito popular. Mas muito pouco usado. É um campeão que ele... Talvez seja porque no AdRift ele é um campeão mais de utilidade do que propriamente pra carregar. O fato de ter corta shield meio que... O fato de ter muito corta shield meio que faz o Sete sofrer bastante. Mas... Tem uma passiva que na lane ele ganha muito sustain e consegue jogar de boa. Tem muita pressão no início de jogo. Pra garantir os objetivos iniciais que são o hackstack, pacote hackstack e o escorpião. Tem uma matchup muito boa contra a maioria dos campeões que estão no meta. Só que é assim. Se o adversário sabe jogar contra Sete, o Sete sofre demais na lane. É muito dependente, no caso do dano, de acertar a segunda habilidade. Em Elos que não se sabe jogar contra Sete, Sete domina. Domino. É um campeão que, pra ser útil no time, só precisa ser um pouquinho inteligente. Porque o ultimate dele é absurdo de forte. Pra tirar um assassino de posição que... Pra dar pio em alguém com o ultimate do Sete. Dar pio com... É que eu vejo poucas pessoas usando isso. O Sete dando pio com o ultimate é absurdo de forte. Tipo, é você ter pelo menos uns dois segundos de controle de grupo. O suficiente pra os seus ADCs, pros seus midlaners sobreviverem um pouco mais. Tirar jungle... Tem muita utilidade tirando jungle do pitch também. Tem muita utilidade tirando jungle do pitch. Então... Sete é muito bom pra subir de elo. Só que quanto mais sobe de elo, mais difícil fica jogar de Sete. Porque a galera já pega as manhã de jogar contra ele. Mas se você ainda tá aí nesse reset de Sete ou não platina a esmeralda... Aprende jogar de Sete que dá pra jogar de bolsa. Ainda vai ter a parte 2. Eu sei que tem campeão faltando aí. E aí? Você concorda comigo? Discorda de mim? De forma respeitosa pode abrir o debate aí embaixo que eu vou ficar sempre de olho. Tá? Tanto pra contribuir com o debate... Ou pra dar uma apaziguada nele se alguém exagerar demais. Ah, vou fazer de todas as rotas? Sim, tá? Vou fazer de todas as rotas, inclusive de ADC, que além de que eu não entendo muito. Vai sair durante a semana e durante o patch 5.2. Isso lembre que isso daqui é uma não-tier list, tá? Não é nada definido. Aqui não define qual é o melhor campeão. O melhor campeão é sempre o seu melhor campeão. Inclusive quando ele não aparece aqui. Tamo junto? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.